Olá alunos, vamos agora falar sobre o trabalho 1 de Clínica Médica 2. Esse trabalho também já havia sido passado para casa, vocês já estão cientes de como fazer. O tema é sistema respiratório, vamos apenas adaptar, que eu solicitei que fosse manual. Vocês agora vão digitar e me encaminhar por e-mail. Vão fazer a pesquisa sobre bronquite, sinusite, rinite, traqueostomia, drenagem torácica, relatando de cada item o que é, sinais e sintomas, diagnóstico, enfim. Mais ou menos aquele esquema que a gente trabalha em sala de aula. Digitem, se atentem para todas as informações que estão disponíveis aí no portal. Encaminha o trabalho para o e-mail abaixo solicitado. Atentem para o prazo máximo de entrega e me confirmem, por gentileza, o encaminhamento do trabalho via WhatsApp. Então, vocês já estão cientes desse trabalho e vamos apenas mudar o formato dele. Vocês não vão mais produzir manualmente, mas sim me entregar via e-mail, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.